Chegou o maior festival de Angola! Participa da festa da música da Unitel e vê todos os teus artistas favoritos durante dois dias! Domingo dia 24 com C4 Pedro Calema Pérola Yanika Froman Avula Zona 5 Noite e Dia Adikudz Calibrados Baz Zibu Cyborg Bruna Tatiana Dream Boys Ana Joyce Traz a tua família e vem divertir-te na grande festa da música da Unitel Dia 24 de Julho no Estádio dos Coqueiros Oferta de ingresso na compra de uma recarga Vai já a uma loja Unitel Unitel, o próximo mais próximo